Vamos, caramba! Palmeiras, vamos! Luta até o fim! Sorriso magnífico! Sejam grátis por mais um jogo! Então vamos lá para dentro, caralho! Não há nada nem ninguém que nos impeça de fazer o nosso melhor! Vamos lá, letra zero! Obrigado! Eu vou no gelado mortal e vou dar no mortal do outro, mas acho que é uma noite muito especial para mim, uma noite que sempre vai estar na minha memória! Legal, legal! Sentir o que ele está marcando e também está dando no mortal, né? Vamo! Três pontos! Valeu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que hoje a nossa equipe teve um jogo bem consistente. Eu pude ajudar de uma forma afetiva ali, acho que no primeiro gol. E roubar a bola e colocar para o Rony na profundidade. Ele serviu o Arthur e aí saiu o nosso primeiro gol. Acho que deu um pouquinho mais de confiança para a nossa equipe, um pouco de tranquilidade. A gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui e naquele momento o jogo foi essencial para nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Exaltar o empenho da equipe, exaltar também o sacrifício do Rony, a gente sabia quanto tempo que ele estava fazendo o gol estava incomodado e eu fico muito feliz de ter feito o gol, estava brigando ainda mais pelos dois passos, muito feliz. Legenda Adriana Zanotto Muito feliz pela vitória, muito feliz também pelas duas assistências, feliz pelo gol também e muito mais feliz pela grande vitória que nós tivemos hoje. E o lance do gol ali foi o lance de jogada de olhares com o Luan, nós treinamos bastante isso e graças a Deus por nos conhecermos no nosso dia a dia, nós sabemos no olhar onde nós queremos a bola. Então graças a Deus ele foi feliz ali e o Luan teve o privilégio de dar um grande passo, graças a Deus tive o privilégio de fazer o gol. Boa noite, velho, velho, velho. A gente fica na estica, né, o LPR? É? É só o tebal que vôia. É só a bonita. É uma bonita. Obrigado.